Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Para quem está acompanhando, vale a pena ver de novo, está no ar Senhora do Destino. Deve se lembrar da atriz Marcela Barroso. Ela era a neta Bianca, da personagem da Suzana Vieira, que interpretava a Maria do Carmo. Ela também fez Os Dez Mandamentos da Record no papel da Betânia. Quando ela fez Senhora do Destino, ela tinha apenas 12 anos. Por enquanto, a atriz está sem projeto desde que saiu da Record na novela Os Dez Mandamentos. Mas, como a novela Senhora do Destino está reprisando, ela está sendo bem assediada na rua. Ela diz que as pessoas olham e falam. Olha só a Bianca, neta da Maria do Carmo. Hoje a atriz está com 25 anos. E veja fotos atuais dessa bela atriz, que eu estou colocando aí para vocês verem. Tá aí, pessoal. O antes e o depois da atriz Marcela Barroso. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, seus comentários e também ative as notificações para vocês não perderem nenhum dos meus vídeos. Obrigado, pessoal. Até meu próximo vídeo.